Música Quem vem do gueto, não joga fácil Guerra santa outra vez, chute de tailandês Santos corre na rua, demônio inspira chinês Choro de banho, chute de tailandês Abraça quem tem cem vezes por mês Papula na latrina, melhor que PS3 Hoje encaro a morte, tenho um rei dos reis Egoísta, levante a mão, eu e vocês Quem pratica o amor, cumpre todas as leis Uma alma no céu, para cada um dos três A guerra só acaba quando o último de nós cai Coração mais eficaz do que cravo e magá Mate no peito e faz coração consolar Mais afiada que a daga cura Chaga que esmaga toda praga que estraga Água ruim que naufraga Guerra santa propaga e não joga na zaga O amor não acaba, tô dez anos na saga Vim da rua, sofri o ataque brutal Kraken na pinha, polícia e tiração dos mingau MC, boizinho não sabe o que passar mal Pior perreio quando acabou, sugrilhos e o nescal Sou do fogo e o fogo é fogo pentecostal Pra ele vale cem, pra você nenhum real Homoplata no mal, fica estéreo, me cal Hip hop no espírito é sobrenatural Entra no bonde geral, vem em bola o mal Canela de fogo, ousadia, mistério, alegria, arrepia, mas tia me guia Olho de fogo, soldado paga o preço Na minha intercessão, é constar teu endereço Cabeça na bandeja, o tempo tenta ameaçar Mas Cristo mora em mim, eu nasci pra guerrear Olho de fogo, soldado paga o preço Na minha intercessão, é constar teu endereço Cabeça na bandeja, o tempo tenta ameaçar Mas Cristo mora em mim, eu nasci pra guerrear Com respeito, pra cobrar conceito, maldição rejeito Sujeito aceito, me feito perfeito aos olhos do pai Andando no vale estreito, chego com dois pés no peito Jesus que saiu do leito, o minha, a satanás Faz o cego ver, estudo ouvir, você crê Tô de pé, forte e firmado na fé, não preciso ver Não sou Tomé, não sou Paulo nem João Deus chama pra ser quem sou, profeta da salvação Anátemas são páginas de lástimas passadas Que Deus tenha misericórdia de todas quebradas De joelhos, boca no pó, no quarto estou só Orando ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó Inimigo porco que é morto na vigília Enquanto o pau que nasce torto, se indireita e converte a família Na trilha eu venho apresentar o que eu procuro Meu nome no livro da vida e não pichado no mu Olho de fogo, soldado paga o preço Na minha intercessão, é constar teu endereço Cabeça na bandeja, o tempo tenta ameaçar Mas Cristo mora em mim, eu nasci pra guerrear Olho de fogo, soldado paga o preço Na minha intercessão, é constar teu endereço Cabeça na bandeja, o tempo tenta ameaçar Mas Cristo mora em mim, eu nasci pra guerrear